Música Olá, está começando mais um Atletas no Ar, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa que é uma parceria entre a Rede Boas Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. Hoje temos uma edição especial com a retrospectiva 2015. É isso aí, vamos rever alguns dos principais fatos esportivos do ano, como glórias conquistadas pelos nossos atletas paralímpicos. Teve também a queda de mitos do UFC esse ano. E no futebol, os times fecharam o ano comemorando títulos e também aqueles que gostariam de apagar 2015 de sua história. E não pode faltar, é claro, as ações realizadas pelos Atletas de Cristo ao longo de 2015. Tudo isso você vai conferir hoje no Atletas no Ar. Então, se você quer fazer parte da nossa equipe, do nosso time, você pode participar com a gente. Como sempre, a gente mostra aqui para você. Tem o nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv Através desse e-mail você pode concorrer ao CD dos Atletas de Cristo. Um por semana será sorteado. Então, você pode participar através do nosso e-mail. Dá um motivo, escreve um texto legal para a gente poder sortear esse CD para você, que você está vendo aí na sua tela. É, você também pode participar conosco através do site atletasdecristo.org. Lá você vai encontrar informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, com projetos, novidades e também a nossa loja virtual, que tem os produtos personalizados, como o Jorge já citou aqui. Tem também o nosso Facebook, que vai estar entrando aí na sua tela. Cara, curte, compartilha. Chame os seus amigos para estarem curtindo a nossa página, que vai ser sempre muito bom contar com a presença de todos vocês. É isso aí. No Facebook você tem duas páginas para curtir e para compartilhar lá. Tem a página do Atletas de Cristo, você vai lá na busca do Facebook, bota lá, Atletas de Cristo. Curte a página do Atletas, convida a galera para curtir também. E tem a nossa página do Atletas no Ar, e aí lá você também pode participar com a gente aqui. Então, Atletas de Cristo Oficial lá no Facebook e Atletas no Ar, essas duas páginas para você também interagir com a gente através do Facebook. Outro modo de participar com a gente, aqui no Atletas no Ar, é o nosso WhatsApp. O nosso DDD é 21, número 979864957. Vai estar aparecendo aí durante o programa na sua tela para você também entrar em contato conosco. A participação de vocês é sempre muito importante. Não deixe de estar participando sempre aqui do programa, que a gente vai dar o Ibope para vocês, que vocês precisarem. Com certeza. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Ao longo de 2015, o Atletas de Cristo não parou. Foram inúmeras ações ao redor do mundo. Afinal, o esporte é uma linguagem universal, que serve muito bem como ferramenta de evangelização. Vamos ouvir o balanço do nosso parceiro de Atletas no Ar, Marcos Grava. Certamente podemos dizer que 2015 foi um ano esplêndido para a obra missionária de Atletas de Cristo. Com uma parceria com a Junta de Missões Mundiais e a Conexão Voluntários em Campo, a Atletas enviou 40 voluntários para os Jogos Panamericanos do Canadá. Em outubro, nós estivemos na Austrália com os nossos treinadores, trabalhando com crianças, refugiados e outros grupos vulneráveis. Também estivemos nas Filipinas, no Haiti e finalizamos o ano com um grupo de 17 profissionais da Hora de Saúde servindo os refugiados cílios na região do Oriente Médio. Foi um ano extremamente abençoado. Mas, sem dúvida, 2016 reserva muita coisa para o nosso Ministério. Temos nova viagem com a nossa equipe de futebol para o continente asiático. Além disso, estaremos servindo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos através do movimento Braços Abertos, capitaneado pela nossa querida Miriam Reich. Será um ano de mais viagens missionárias, quando estaremos novamente nas Filipinas, no Haiti, servindo os refugiados na Europa e no Oriente Médio. Por tudo isso, Atletas de Cristo precisa de você. Sua participação conosco, servindo como voluntário, ofertando, intercedendo, pode fazer a diferença na vida de muita gente. Junte-se a nós. Entre em contato conosco por esses e-mails que aparecem aí e também pelo nosso site e venha fazer parte de uma viagem missionária que vai transformar a sua vida. Em nome da família Atletas de Cristo, quero desejar a você um feliz Natal e um abençoado 2016. Que seja um ano de muitas realizações, de superações e de bênçãos à sua vida e de toda a sua família. Um grande abraço. É isso aí, palavra do presidente, rapaz. Um grande abraço para o Marcos Grava e toda a galera da diretoria dos Atletas de Cristo, a família de todo mundo. A gente deseja o mesmo para vocês. É um final de ano abençoado. E não deixa de pedir orações também para o ministério, que é sempre muito importante. Com certeza. Além de tudo que a gente sempre mostra aqui, como você viu aí na palavra do presidente Marcos Grava, Atletas de Cristo é, além de tudo, uma agência missionária, rapaz, que vai a lugares que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. Ou mesmo, além disso, além de ouvir a palavra de Deus, estão necessitados também de ajuda física, né? De questões como água, comida, roupa, enfim, coisas assim. Então, sempre os Atletas de Cristo têm voluntários que participam dessas áreas de ajuda humanitária, inclusive, em momentos de tanta necessidade. A gente vai ouvir também agora a nossa companheira de apresentação, Miriam Raiz, sobre o projeto Movimento Braços Abertos. Nesse momento, a gente está se organizando, as mais de 30 organizações hoje, Atletas de Cristo, Conexão, Atletas em Ação, Convenção Batista Carioca, Jocum, Regá. Todas essas organizações, a gente senta de 15 em 15 dias para se organizar, planejar. E nesse momento agora, cada organização, cada agência, cada igreja participante, ela está definindo que ações ela vai coordenar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos também. Também, paralelo a essas reuniões, onde a gente está acertando essa parte das ações, nós estamos nos reunindo para orar. Orar pela cidade, orar pelo Estado, orar pelo país, orar por tudo que a gente vai fazer antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E é sempre a segunda, sexta-feira de todo mês, em uma igreja diferente. Como o movimento chama Braços Abertos, né? É Braços Abertos para o Perdido, Braços Abertos para os voluntários locais e Braços Abertos para os voluntários que vêm de outras nações e de outros estados. Para o Perdido, nós queremos proclamar o Evangelho, usando a linguagem do esporte, kids games, clínicas esportivas, distribuição de água, apresentações artísticas, evangelismo pessoal, enfim, todas essas estratégias de várias áreas que cada organização vai atuar para proclamar o Evangelho para aquele visitante de outro Estado, visitante estrangeiro e a própria população que mora na cidade do Rio de Janeiro. Porque nós vamos trabalhar muito nas comunidades, em parceria com as igrejas locais. E também o nosso propósito é fortalecer a igreja local, a igreja do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que a gente quer proclamar o Evangelho para aqueles que vão estar na cidade, a gente também quer fortalecer a igreja local, porque vai ser o grande legado que nós vamos deixar para a cidade. Tanto em Sevilha quanto em Londres, nós dividimos os voluntários em sete equipes. E essas sete equipes, elas atuavam em sete pontos das cidades, seja em Londres e em Sevilha, sete pontos diferentes. Em cada equipe, ela tinha gente da área de arte, gente da área de esporte, de capelania, de intercessão, de evangelismo pessoal. Então, a gente conseguia atuar em cada ponto da cidade, usando todas essas linguagens e em parceria com uma igreja local diferente. Então, esse é o meu desejo, de trazer essa experiência para cá, para o Rio. Porque, imagina, se em Sevilha e Londres a gente conseguiu fazer um trabalho extraordinário, que até hoje a gente ouve os resultados desse trabalho que a gente fez, causou um impacto. A gente atuando apenas em sete pontos diferentes, imagina o impacto que nós não vamos causar na nossa cidade, com a possibilidade de nós atuarmos em muito mais do que sete pontos diferentes. O meu desejo é que cada comunidade da cidade do Rio de Janeiro, cada local de competição, esteja com algum grupo, um grupo composto de todas essas pessoas dentro da área de artes, de música, de esportes, de capelania, de intercessão, atuando na cidade do Rio de Janeiro. Essa experiência que eu trago, que a gente já realizou em outros locais, em outros eventos esportivos, e que eu espero ajudar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, eu queria convidar você para fazer parte das nossas vigílias de oração toda segunda, sexta-feira de cada mês. Segundo lugar, eu queria que você olhasse para o nosso site e escolhesse, pensasse como que a minha igreja pode servir, em que nós queremos atuar, como nós queremos impactar a nossa cidade, qual é a ferramenta que eu entendo que é mais apropriada para o meu contexto. E ali você vai poder escolher de que maneira você vai querer atuar e que organização, que agência vai poder auxiliar você, seja treinando, seja coordenando, de como você vai atuar. Então, você pode mandar um e-mail, em primeiro lugar, para contato.com.br e a gente vai ter o prazer de te responder de que maneira você vai poder atuar. E além de tudo isso, tem o grande bônus da igreja poder fazer missões transculturais com baixíssimo custo, porque vai estar todo mundo dentro da nossa casa e a gente vai poder compartilhar o evangelho com essas pessoas. E pode ser, eu fico pensando que pode ser o grande Pentecostes, onde ali naquele evento, em Atos, cada um ouviu o evangelho na sua própria língua e ele pôde receber e levar de volta para o seu país. O mesmo pode acontecer. A nossa cidade é uma cidade que a gente tem liberdade para proclamar e alguém que vem de um país fechado, por exemplo, pode ali receber o evangelho e levar de volta para o seu país essas boas novas e impactar o seu país. Está aí a palavra da Miriam Reis, que está à frente de muitos desses movimentos que vão acontecer durante as Olimpíadas e Paralimpíadas aqui no ano que vem. Se você quer mais informações, entra lá nos sites que ela citou ali, tem o mba2016.com.br Lá você tem mais informações sobre como você poder se incluir nesse grande movimento, como você pode se incluir nesse grande movimento e também incluir a sua igreja e toda a galera da sua igreja para poder evangelizar durante essas competições. A Miriam que fez, como você viu aqui no nosso cenário, gravou essa mensagem para a gente na última semana para a gente poder contar um pouco sobre isso aqui nessa retrospectiva do ano de 2015 e mirando já o ano de 2016. Teve também durante o Pan-Americano do ano de 2015 o Conexão Canadá. Seis técnicos brasileiros foram até a cidade de Hamilton, perto de Toronto, para realizar atividades esportivas com crianças e membros da igreja Betel Gospel Tabernáculo. Olha só as imagens dessa ação missionária. Está aí na sua tela, imagens que a Miriam fez para a gente quando estava lá, ela que estava lá em Toronto durante o Pan-Americano, com a equipe do Atletas de Cristo e de outras organizações também e fez essas imagens para a gente de diversas atividades que foram feitas. Porque, Natan, é sempre muito importante, a gente vê às vezes em imagens, parece que a galera está só brincando, mas quem está ali está preparado justamente para nas entrelinhas, entre um treinamento e outro, entre uma palavra, uma aproximação e outra, chegar e colocar. Está aí o Facebook que você pode entrar para ver essas imagens e outras informações também, que é o Voluntários em Campo, lá no Facebook. Então, são sempre ações que conseguem evangelizar através do esporte e isso é o que a gente mais gosta de falar aqui no Atletas no Ar. Justamente, isso que eu queria dizer, porque quando você tem um esporte, você já tem algo que une, que atrai pessoas. Todo mundo gosta de esporte. Ah, eu não gosto de futebol, mas de repente você gosta de gol, de handbol. Quem não gosta, assim, são minorias. E quando você atrai um grande público, o trabalho missionário fica até mais fácil de ser feito. A gente passa uma mensagem, numa brecha que você consegue entre um intervalo e outro, a forma de lidar com os amigos, como é que Jesus lidava com os amigos, com os companheiros. É sempre legal. E é importantíssimo sempre um apoio, receber esse apoio de todos, as ofertas, oração. Sempre muito importante para que tudo seja feito de acordo com a vontade de Deus e que tudo dê certo. É isso aí. Bom, este mês, no mês de dezembro de 2015, duas semanas atrás, dezenas de líderes participaram do 32º Congresso Nacional de Atletas de Cristo, que este ano foi em Belo Horizonte. A gente já falou um pouco por aqui. E a nossa equipe também estava lá, nesse evento mais do que edificante. A gente vai ver algumas imagens marcantes desse congresso. Está aí, Natan, na nossa tela, imagens do congresso que nós tivemos no início do mês de dezembro. De dezembro, isso. E foi realmente muito bom. Você vê aí todos os cultos, né, Natan? Todas as preleções, todos os preletores, inclusive, homens de Deus que estavam ali para falar. Estão muito bem preparados, né? Certamente. Inclusive, João Leite, goleiro do Atlético Mineiro, um dos fundadores de Atletas de Cristo. A Miriam também estava lá com a gente, falando sobre o movimento de braços abertos, falando sobre isso que a Chit acabou de ver, ela falando aqui também. Teve até pagodinho, rapaz, na hora do louvor lá. Teve o Roberto Maranhão com seus bonecos. A comida aqui estava sensacional. A comida sensacional. Olha a Miriam passando ali com o prato. É, rapaz, olha só. E teve futebol, tinha piscina. A gente trabalhou bastante, teve material. Muito material que a gente gravou lá. Líderes de grupos locais. Está aí, ó, na oração aparecendo vários desses líderes. Está ali o Robson, apareceu ali na tela lá da PIB de Copacabana. Grande abraço para ele, que é líder de adolescentes lá na PIB de Copacabana. Também estava lá nesse congresso. Enfim, foi de fato um congresso muito edificante e que tivemos vários posicionamentos para o que vem por aí no ano de 2016 para os atletas de crise. A gente vale lembrar que nos dias 25 a 28 de agosto de 2016, um período ali entre os Jogos Paralímpicos e as Olimpíadas vai ocorrer o 33º congresso. E dessa vez vai ser pan-americano. Então vai reunir todos os países aqui do continente do Sul-Americano, América Latina. Vai reunir argentinos, chilenos, paraguaios. Vai estar muita gente aqui. É isso aí. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta o ano histórico do Brasil nos Jogos Pan e Parapan-americanos. E ainda o tricampeonato do inglês News Hamilton de Fórmula 1. Voltamos já já. Mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim